A cerca de 54 dias atrás, a Covid-19 bateu a porta da UFSCar. Toque, toque, toque. E aí, a universidade começou a se perguntar, como ficaram as aulas? E a biblioteca, o que nós vamos fazer com a biblioteca? Vai ficar aberto ou vai ficar fechada? E o restaurante, vamos fechar, vamos manter aberto? E os nossos estudantes, enfim, todas essas questões chegaram até a UFSCar. E a UFSCar começou, então, a refletir e a tomar decisões, a se adaptar e a responder aquilo que se apresentava. E a porta da UFSCar começou a chegar, começaram a chegar também outras necessidades. Exemplo, acabaram as máscaras e acabou o álcool. E aí, o que a UFSCar vai fazer com relação a isso? E o que começou a acontecer é que toda a comunidade da UFSCar começou a responder espontaneamente. A sociedade começou a gritar por socorro e a UFSCar começou a dar respostas. E começaram a surgir projetos, exemplos. A UFSCar começou a produzir máscaras. A UFSCar começou a consertar respiradores, começou a produzir álcool. E começou a ensinar a sociedade, produzir cartilhas. Começou a desenvolver nossos estudantes, desenvolver aplicativos para como gerenciar as filas. Desenvolver projetos para ensinar as empresas a sobreviver. Então, essa foi uma resposta espontânea. Foi uma resposta, sim, que a mim me deixou muito impressionado. E o que a instituição passou a fazer, na verdade, a instituição não precisou falar assim, UFSCar responda, UFSCar trabalha. As respostas surgiram espontaneamente. O que a instituição começou a fazer foi organizar essas respostas. Exemplo, fizemos lá aquele edital, seleção de projetos para participar da plataforma institucional de projetos em resposta à Covid-19. O que é esse edital? Nada mais é do que dizer assim, olha, esses projetos que vocês já estão fazendo, são bons. Documentem através de projetos de pesquisa, projetos de inovação, projetos de extensão. Documentem. Por quê? Porque nós queremos conhecer esses projetos. Façam isso, vocês têm o apoio da instituição. Esse foi o conceito desse edital. Um segundo edital foi feito, o edital das ACIEPs, que foi dizer à comunidade UFSCar simplesmente assim, veja, isso que vocês já estão fazendo, as ACIEPs são uma excelente oportunidade institucional de vocês formalizarem essas respostas que vocês já estão dando à comunidade. Bom, o que nós vamos ver aqui hoje? Nós vamos ver todas as respostas? Não. Nós vamos ver um pedaço pequeno das respostas que a UFSCar já vem dando à sociedade. Quais respostas nós vamos ver? Nós vamos apresentar aqui, em essência, 33 projetos de extensão, que já foram tramitados, aprovados, formalizados, à exceção de dois projetos ainda em tramitação, mas já com resultados. E isso é um pedaço pequeno. Dos exemplos que eu citei, temos várias outras iniciativas que ainda não foram documentadas. Iniciativa de nossos estudantes, por exemplo, tantas outras iniciativas. Mas o objetivo deste workshop é nós conhecermos um pouco melhor, cada uma, cada uma não, algumas destas iniciativas, algumas destas respostas da UFSCar à sociedade. A sociedade gritou, gritou por socorro e a UFSCar respondeu. O que nós vamos ver neste workshop é um pouquinho, um pedacinho, das respostas da UFSCar aos gritos da sociedade. Espero que tenham um excelente evento. O que nós vamos ver neste workshop é um pedaço de 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 um peda